A semana começa com mais apoio do Estado ao Rio Grande do Sul. Acompanhe os destaques. Governo do Pará envia mais de 20 toneladas de donativos ao sul do país, arrecadados nas usinas da Paz e por grupos voluntários da sociedade civil em ajuda ao povo gaúcho. Esta é a terceira iniciativa que o Estado do Pará se mobiliza e não iremos descansar na ajuda ao povo gaúcho. Belém recebeu o mais moderno pronto-socorro do Brasil. O Complexo de Saúde está em funcionamento inicialmente com atendimento pediátrico. Em Ponta de Pedras, o Estado participa do programa do Governo Federal Cidadania Marajó de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Foi uma união de esforços entre o Governo Municipal, o Governo Estadual e o Governo Federal para poder a gente dizer ao povo marajoara, contem conosco. Outras notícias no Agência Pará. Ótima semana!